E eu falei pra você, acho que no, não sei se foi no Instagram ou aonde foi, eu torcia pra você e pro Pires ganharem, um era trambiqueiro e o outro era muito jogador, e quando vocês se juntaram eu falei, pô, legal quando o trambiqueiro junta com o jogador, só que não deixaram né? Pois é. Jogador não vence né? Ah cara, não sei nem se foi a questão de jogador, mas ali naquele momento a gente caiu numa, num momento muito ruim de jogo ali, porque tinha uma equipe, um grupo já formado no Sol, e viemos eu e o Pires da Tribu Lua, desculpa, da Tribu Sol e tinha uma equipe já muito bem formada ali da Tribu Lua, então a gente não podia perder ali de qualquer forma, até porque a gente tava seguro por um portal, a gente tava seguro com uma imunidade, mas a gente acabou perdendo duas... Vou estimar mais você aqui. Beleza. A gente acabou perdendo as duas imunidades em sequência e aí um dos dois tinha que ser eliminado e infelizmente a gente não teve a sobrevida, mas eu vislumbrava um jogo com o Pires muito forte mais pra frente. Cara, queria... E aí quando você juntou de novo todo mundo, você quis ser fiel ainda aos caras que estavam, eu falei, não pô, tem que tirar os caras que são os mais fortes. Cara, eu não tinha medo de questão de ser forte ou não, eu queria chegar com pessoas que faziam sentido pra mim estar lá na final né? Então, eu sempre falava assim, se eu chegar lá num ponto e eu perder pra um cara forte, pra mim é uma honra, entendeu? Então, não fazia tanta diferença eu estar... Isso não era uma coisa que fazia sentido no meu jogo. Eu não queria eliminar os mais fortes e ir pra final com os mais fracos, eu queria ganhar dos mais fortes. Sim, no final. Isso, exato. A final eram cinco? Eram os... Eu acho que chegaram com seis, né? Cinco, eliminando um, dois, três... Isso, foi cinco, foi cinco. E quem ganhou foi o... O Charles. Rapaz, eu comecei a ver, eu nunca imaginaria que o Charles ia ganhar. Pois é. Eu achei que ia ganhar o... Porjucã? Do circo, é. Porjucã. Porjucã. Fortíssimo. É, é seu amigo hoje. Cara, eu não tenho muito contato com ele não. Não é amigo então. Ah, a gente se respeita, tranquilo, cara... Quando manda a gente se respeita, na minha edição tem tudo a gente que eu respeito. Tá tudo bem. Quem que é seu amigo do Limite? Cara, Pires fala... Tem aquelas pessoas que eu falo constantemente, até porque eu sou do interior, eu não tenho mais ninguém próximo de mim ali. Eu moro em Maringá, no Paraná. Maringá. Isso. E tem as pessoas que eu falo muito pelo WhatsApp, até quando a gente já tá marcando viagem juntos e tal. O Pires é um cara, gente boaça, mora aqui em São Paulo, a gente vai se ver no sábado aí, vamos sair. Vai vir aqui, inclusive. Vai vir, né? A Tiem, a Tiem é muito amiga minha, a Flávia... Tiem era um crushzinho. Um crushzinho, um crushzinho. E não, não, não. Só amiga mesmo. Entendi, nem fora. Não, fora não. E... Mas nunca diga nunca também, né? Não, sempre bom deixar... A Verônica, que saiu lá no começo, o Léo... A Verônica é uma do Rio Grande do Sul, uma participante, que ela saiu logo no começo, ela foi a primeira eliminada da Sol. Ela se lesionou... Que pediu pra sair. Isso, isso. Que o Pires fez a mente dela pra ela pedir pra sair. Esse dia eu olhei e falei, esse cara é muito bom. Porque ele viu que ele tava e ele falou, meu, você já... Ele entrou muito no psicológico dela. Cara, eu até conversei muito com eles nesse dia, ela veio conversar comigo pra... Pra conversar, pra falar o que ela queria fazer. E ela já tava muito na cabeça que ela ia pedir pra sair. Porque ela tava, de fato, ela já tinha tido alucinação durante a noite. Ela tava bem mal, assim, de saúde. Ela tinha torcido o pé, ela tinha quebrado o dedo. Ela tava bem ferrada. E uma semana? Não, cara. Foram em, sei lá, uns seis dias, eu acho. É. Já se ferrou toda semana? Já se ferrou. É, teve uma prova lá que debilitou bastante a gente, que foi uma do Coco. No primeiro episódio. Cara, a gente se matou naquela prova. Muita gente se machucou e tal. E ela já tava bem mal. E aí ela já tinha falado pra mim que ela ia desistir e tal. O Pires viu isso também, né? Que ela ia desistir. Então não fazia sentido perder dois jogadores da tribo naquele dia. Porque provavelmente o Pires ia ser eliminado e ela ia pedir pra sair. Então aí o Pires viu essa oportunidade, foi lá conversar com ela e acabou acontecendo. Mas eu acho que a Verônica, infelizmente, ela ia ter que sair por questões médicas logo em seguida, assim. Ainda bem que foi votada, né? É, pelo menos a gente começou. Quando você sai, você... E ela teve um pensamento muito altruísta. Ela pensou no grupo. Ela foi conversar com o grupo justamente pra não acontecer isso. Da gente perder dois jogadores de uma vez. Você gosta de ver reality show? Você já tinha visto outros? Gosto, assistiu o seu, eu gosto. Assistiu? Assistiu. O que você achou? Ah, achei legal, cara. Eu torcia pra você. Achei que você movimentava. A primeira pessoa que não torceu pra Jojo? Não, eu gosto de gente que movimenta o jogo. Eu acho que você fazia umas... Você gostava de fazer um entretenimento pro público. Sim. Então você trazia isso pro... Que achava que o público ia gostar, jogava com o público. E sabia que não ia ganhar também. É, eu achei que você não ia ganhar justamente por causa da torcida da Jojo e tal. Mas assim, eu acho muito legal a galera que entra. Até mais pra frente você vai perguntar lá da minha treta, provavelmente. Eu gosto de assistir uma pessoa num reality show que movimenta o jogo. Pra mim, as piores pessoas em um reality show é uma planta. É uma pessoa que fica lá só vivendo. O maior trauma era ser eliminado por planta, sabia? Exato. Eu e o meu também. Falei, cara, se eu sair daqui... Nossa, que larva que eu vou ficar... Eu gostava muito da sua interação com o público. Eu penso que Big Brother, Fazenda, essas coisas, você... Eu acho que falta o público entrar um pouco nessa questão do jogo. Então você trazer isso e falar pra eles o que você tá fazendo. Trazer o entretenimento, a diversão. Eu acho que falta isso pra galera começar a pegar mais essa questão do jogo. Tem um cara que eu entrevisto... Eu fiz um documentário sobre reality antes de entrar, né? E aí eu entrevistei o Chico Barney, que é tipo um amigo meu de muito tempo e tal. Ele falou uma coisa de... Eu não lembro exatamente as falas dele, mas ele falou de... Pessoas que entram, ou pra se regenerar, ou que entram pensando no trabalho dela, na vida de influenciadora, é o tipo de participante mais egoísta que existe. Porque o cara tá cagando pro público. Tipo, ele não quer saber... Ele não faz questão de explicar, ele não faz questão de entreter. Ele tá pegando e pegar o cachezinho dele ali e fazer e tchau. E cara, eu acho que assim... Eu sou muito assim, trabalho. Acho que a gente tá lá e a gente tem que honrar o que a gente foi lá pra fazer. Óbvio que você tem que pensar em si, você tem que querer ganhar. Vai pensar, pô, tem uma galera assistindo isso aqui. Tô ganhando um cachê muito legal pra ter aqui. Vou fazer minimamente um... Algo memorável, sei lá. O Pires fez isso perfeitamente, né? Maravilhoso. Eu penso em algumas estratégias de jogo pra cada reality que eu assisto. Eu acho que tem que ter uma estratégia ali diferente. Eu acho que o Pires no No Limite fez um jogo muito legal. Tanto é que o povo começou não gostando dele. A galera não gostava dele. Mas depois que começou a entender o que ele tava fazendo, que foi uma coisa inovadora, a galera gostava muito dele. Gostou muito. Mas é isso também, né? Muito do formato, por exemplo. Vocês têm o depoimento. É. Que ajuda a contar. Ajuda. Com a ilha, recordem, com o campo tem. Fazenda Big Brother já não tem. Então você tem que ter uma malícia do ao vivo, ou tipo, confessionário, ou na hora que você vai votar. Mas você acha que o ao vivo faz tanta diferença, assim? Porque a galera dá tanta relevância pro ao vivo. É porque o ao vivo acho que é a certeza de que aquilo vai por lá. Entendi. Porque tem muita coisa que acontece que você não tem a certeza que vai. Porque se você fizer uma ação forte em algum momento do dia, eu tenho certeza que vai passar. Porque no No Limite, assim... Ah, não sei. Porque no No Limite eram dois dias. Eram dois dias, duas tribos. Tinha 24 pessoas no começo. E, assim, tinha momentos que eu... Teve momentos que não passou, mas, assim, quando aconteciam as coisas highlights, que eles precisam editar, porque o programa é curto, tudo passou. Tudo que era mais importante passou. Teve algo, assim, que você falou, putz, aqui se tivesse passado, mudaria o rumo do jogo? É. Teve a questão do... Da Aninha lá, que ela falou da questão da Flávia, que ela votaria na Flávia e não passou. Mas passou uns flashbacks pra trás que endossava o que eu tava falando. Mas isso não passou. E é muito louco, assim. Tipo, eu assisti a você e muita coisa, eu meio que lembrava um pouco, te assistindo, da minha trajetória na Fazenda. Porque eu acho que, assim, a gente é muito racional em um sentido de, tipo, você já pensa, você acha como vai agir, você prevê e tal. E você vai seguindo uma lógica, as pessoas vão gostando disso e tal. Só que chega um momento que a gente vai criando tanta dinâmica na nossa cabeça que a gente se trai por um negócio muito... Tipo, assim, você olha pro episódio da sua briga com ela, que foi provavelmente o que te tirou, né? Talvez, assim, minha análise de fora. Não tenha sido isso, mas você deu o motivo que as pessoas que iriam te tirar quiseram. Tipo, ele já é forte, vamos aproveitar que ele vacilou pra não ter desculpa. Sim. Mas é uma coisa que se você olhasse ali o Pedro da primeira semana, você não faria. Você sabe que aquilo é uma atitude burra, impensada. Só que de tanto você criar uma... A gente se enrola, né? Acho que quando você é muito estratégico num jogo assim, você cria armadilha pra você mesmo. Eu tava muito seguro no que eu tava fazendo até o dia que eu briguei com ela. Eu tava muito seguro, eu sabia exatamente onde eu tava e onde eu ia chegar e quem eram meus aliados e quem não. E quem eu deveria tomar cuidado. Eu sabia exatamente. Mas o emocional ali na hora, cara, tem uma hora que você não consegue. Ainda mais, imagina, na fazenda você ainda tá lá tomando um banho, sei lá, tomando um drink, tem uma festa pra vocês parecerem a cabeça. E lá a gente tava completamente estressado, tava num nível de estresse hard, assim. Cara, e com fome. E com fome. E aí chega num momento que você não pensa mais, né? Chega num momento que, ah, estrategicamente, no meu jogo, eu nunca teria feito aquilo. Sentando no meu sofá, tomando uma coca, comendo uma pipoca, pra mim, e no dia que eu assistia, eu falei... Que burrice. Que burrice. mas, pô, lá na hora... Na hora faz sentido. Na hora faz sentido pra mim o que eu tava fazendo, então... Ela é uma pessoa que você já viu depois? Sim, já conversei com ela. Tá de boas. Cara, é aquilo, não é minha melhor amiga, mas assim, não... Não tenho muito contato, não. Eu desejo sucesso pra ela, mas é o tipo de pessoa... Existiam pessoas lá que não fazem parte da minha roda de amigos aqui fora, que tem características que aqui fora eu consigo sair fora, consigo ir tomar uma cerveja com outros amigos. Tipo, ela é uma pessoa que não combina comigo. Então, o que eu faço? Eu respeito ela, eu torço pra que ela tenha sucesso, mas eu não vou ser amigo dela. Se eu não sairia aqui antes, por que eu vou ser agora? Tem alguém que você, tipo, não fala, se não fala de, tipo, você encontrar um... Não faz muito. Não, eu falaria com todos. Lucas, você gosta? Ah, eu acho que o Lucas deu umas mancadas comigo, assim, até aqui fora, assim, então... Eu não conheço ele, mas pela história do que eu achei, ele é meio trairinho, assim. É... Desculpa, pode vir aqui, inclusive, falar, assim, mas eu não sei. É mais um daqueles que... Que eu não faço questão, mas... Ele foi pra final, né? Foi pra final. Mas, assim, enquanto a gente viveu uma amizade, foi muito legal. Enquanto, depois que aconteceu aqueles fatos na última saída, que descambelou lá a nossa amizade. Mas, assim, cara, eu não guardo mágoa de ninguém. Eu acho que quem entra no reality show, a gente... É... Por mais que falar, a gente tá numa realidade ali de estresse, a gente tem que se colocar no lugar que nós estávamos. Então, não necessariamente que ele foi... Ali naquele momento eu achei que ele foi trair, eu não acho que ele seja... Pode ser que ele não seja aqui fora. Ah, ele tinha as motivações dele dentro do estresse dele e do jogo dele. Dentro do estresse, dentro do jogo dele. Então, tipo, eu não vou ficar jogando, eu não vou ficar falando mal, essa foi minha estratégia desde que eu saí. Se quiser, lá no Rio, a gente foi pra final, sentamos, tomamos cerveja, comemos, e foi tudo tranquilo. E vou seguir nessa linha, não quero ficar trazendo coisa de lá de dentro pra fora, não, porque agora não vai mudar nada. Já foi. Já foi. Nem eu, ele ganhou ainda, ganhou 50 conto. 50? É, cinquentinha. Então, pra mim que ainda ficou pior, né, que eu não ganhei nada. Eu acho mais louco do limite a mudança muito rápida de aliança. Uma semana um jogo tá muito desenhado aqui, no outro, você já tem que mudar e aí quem você queria... Você é meio pires mesmo, acho que você ia votar nele em algum momento, aí meio que mudou, assim, muito do nada, e aí do nada vocês estavam brother já. É, eu ia votar nele na primeira semana, eu ia eliminar, eu ia ajudar a eliminar ele, só que, cara, ele era um cara, eu fui contra, tipo assim, eu ia com os meninos, eu ia votar no Pires, só que eu tinha a plena consciência que ali no primeiro momento do jogo era um jogo de equipe. E o Pires era um cara inteligentíssimo, assim, ele sabia tudo do jogo. Às vezes a gente chegava, ia chegando na prova lá pra fazer, ele já sabia qual prova era. Ele já sabia. E aí eu juntava com ele e eu já tinha esse perfil de contribuir onde cada um ia ficar ali, a gente já ia formulando o que a gente ia fazer quando a gente ia ver na prova chegando, assim, entendeu? Então, eu não queria perder ele naquele momento. Eu ia votar nele, porque eu achei que ele ia ser um cara muito forte no jogo, mas depois eu repensei e aí aconteceu tudo a história com a Verônica e eu acabei ganhando confiança dele, cara. Ele não me enganou, assim, teve um dia que a gente estava conversando, uma conversa franca, eu acho que nem foi pro ar, mas a gente conversou da nossa vida, ele foi super verdadeiro comigo, eu fui super verdadeiro com ele e aí a gente começou a criar um vínculo. A gente não podia ficar muito junto porque a galera via nós dois como grandes jogadores já lá dentro, né? Então, a gente não ficava muito. Então, eu era muito amigo do Lucas, ele era muito amigo do Lucas, então a gente conversava muito pelo Lucas. Através dele. É, tipo, se a gente juntasse pra conversar, aí todo mundo ficava vendo que a gente estava armando o jogo, então a gente tentava não ficar se juntando, mas a gente estava alinhado. Tchau. 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 Tchau.